E aí, me dá aqui cinco vezes, não tá bom. Ele acabeçou aí um pouco. Não, peraí, olha, olha o meu bebê também. Ei, bata, 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 bata. Eu não vou via aqui, nada. Quem é que eu tô guardando, sua? Agora é bom. Bom? Me dá um fresh hop. Vem, pai, vem cá, vem cá, aqui. Bom. Bom. Ok. Samuel, me dá aqui cinco vezes, não tá bom, moça, sabe? Vamos, meu amigo, não tá bom? Não, não tá bom. Acho que acho que eraia idlegenhança, sabe? Não, não é assim? Não fui primeiro, sei ou não? Se não quiser, olha vão. E aí, se não quiser, eu vou gibtsem. Se você não quer fazer isso, você não quer fazer isso. E aí! E aí! Ei, por que eu estou fazendo isso? Ei! Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu não vou fazer isso. Eu não compro nem o meu dinheiro. Eu vou fazer isso. Por favor, não é? Eu vou fazer isso para você. Porque eu gostei do que eu gostei. Não, isso é assim. Sim, pessoal. Eu vou fazer isso com uma grana e não mais caliente, não? Sim, sim. Não, eu... Diga que eu sou eu, porco, sou eu e sou eu porco, e o que essas coisas tem no capELo, e é isso. E aí, a cara? Daí ela que fica. E aí, porque eu sou eu porco? Sim. Ou tem, é um burrico. Por que você pode? Não, pessoal, não tenho coisa, sabe? Sabe quem tá bom amigo? Não sabe quem botar. Ah, o que você quer? O que eu me sabe com o Francisco? Eu vou cantar também que eu tô aqui. Vai botar, vai? É. Ai, sabe? Que porra botinha? Que porra de você? Como que era o atacino mesmo? Bocó fino, não tá cappuccino, senão cotino. Não, não. Digo, a câmera é bizarro. O que papai, as que vieram, não tá tracunhando com ninguém a morte, não entendê? Eu tô bento, a gente vai grubimitar isso aí, senão. Agora ela vai me passar a monarca, os dois filhos e minha cua guia tá grubitada. A mulher é estranha com o tomate de mama toda para a vida senhora. Quanto estranhava com a mamãe para a cambia, a mamãe não a cambia, Jeffrey. não é não a cambia esse tipo de coisa da forma de moça tá que dá a secos com os andas e com os amamos mas assim como são etapa chamada de la cambia e não cambia ya balum daquelas de casa de torno de forma a topo da aquela cambia O que é isso? Ah, tá aí, aqui? Ei, tá aí. Pai, vem a chora, não está guardado. O Jafre está guardado aqui, né? Eu quero apontar um posto. Ah, mas eu quero todo frisoma, tá? Pai, rapa, sobra. O Jafre está aqui, né? Pai, vamos atender-me. Coreia. Sim, eu quero apontar o país. Eu quero apontar o país. Pai, vamos, vamos. Pai, vamos. Pai, vamos. Não, 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 não. Como é que eu quero? Eu quero apontar o país. Sim, mas não é bem. Tá aí, é que tá aí, pra mim? Tá aí? É que vai partir do 80. O que é isso? 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 O que é isso?